Oi pessoal, sou a professora Laís Pereira de Oliveira. Hoje vou falar sobre a classificação, a indexação e a elaboração de resumos. No contexto da organização da informação, nós temos processos específicos que vão trabalhar a representação de assunto ou a representação temática dessa informação. A classificação é um desses processos. Se preocupa basicamente em fazer essa categorização, essa divisão, essa localização do que é semelhante em termos de assunto, numa mesma conjuntura simbólica e do que é diferente em conjunturas separadas. O que quer dizer isso? Quando eu classifico, eu divido, eu reúno aquilo que é semelhante no assunto, no tema, na abordagem e separo aquilo que é diferente. Desse modo eu individualizo os materiais, as fontes de informação no meu acervo. A classificação, ela gera uma notação, uma descrição, geralmente em forma de código numérico, alfanumérico. E é essa classificação codificada que vai permitir que você depois consiga acessar o material, um acervo impresso tradicional, a partir de um manuseio sobre essas notações, esses números, esses códigos ali representados, geralmente em lombadas de livros, por exemplo. A indexação é um processo de representação de assunto, mas que se pauta pela individualização dos temas, da tematicidade, do teor do material, a partir de um conjunto de palavras-chave, de um conjunto ali de descritores, ou mesmo de um conjunto de termos representativos daquele conteúdo ali trabalhado. Com a indexação eu consigo ter uma individualização em nível de assunto, daquele tipo de material, e ao mesmo tempo compreender também a real profundidade das abordagens temáticas que ele trata. O resumo é um processo de representação de conteúdo, de assunto, mas que diferentemente da classificação e da indexação, vai se dedicar à representação de forma textual, um pouco mais ampla, portanto, que aqueles códigos numéricos que a classificação traz e que aqueles termos de indexação representam. Então, no resumo eu faço ali um texto conciso, sintético e direto, com um conjunto de sentenças lógicas e que tenham ali uma representatividade suficiente daquele conteúdo documental. No resumo eu consigo expressar o assunto do documento de forma mais ampla que o código de classificação, que os termos, que as palavras de indexação, mas ainda assim precisa ser uma forma resumida, uma forma sintética, porque o objetivo maior é a representação do documento original. Então, eu preciso ter ali uma concisão e uma capacidade analítica de síntese também, para que possa representar o original, mas de forma resumida, dando a entender do que ele trata e qual é o teor que ele traz consigo, mas sem superar em tamanho e extensão o documento, o registro original, por exemplo. Então, quando eu falo em classificação, em indexação e em resumos, eu falo basicamente de três processos que individualmente constituem aí produtos documentários específicos de representação temática da informação. E são três processos que têm bastante vínculo entre si, que têm bastante relação e uma importância seminal na área de biblioteconomia, uma vez que o classificador, que o indexador, que o resumidor contribuem aí diretamente para a seleção das informações. Então, a partir de um número de classificação, a partir de um termo de indexação, a partir de um resumo do documentário, eu consigo entender melhor a informação, como ela foi ali constituída, e consigo, obviamente, também me localizar e definir ou não pelo uso do material e da integridade ali de sua leitura, de seu acesso e de sua assimilação.